Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Quero agradecer a todos, viu, que têm acompanhado o meu trabalho aqui em Goiânia. E passando para lembrar, viu, que você precisa de um serviço de assessoria de confiança aqui em Goiânia, que conheça a região da 44, a Bernardo Saião. Eu estou à disposição, viu? Gente, lembrando que eu trabalho nesse ramo desde 97, viu? Desde 97. Se você precisa de uma mercadoria específica, precisa de alguém que acompanhe as suas compras, mas eu faço chamada de vídeo para você, organizo sua mercadoria e envio com o melhor preço de frete, viu? Caso você precise, eu estou à disposição. Hoje eu estive na 44 na parte da manhã, hoje é uma segunda-feira, mas algumas lojas abrem. Essa loja específica que eu fui pegar a mercadoria, porque é uma loja que vende muito rápido a mercadoria, eu recolhi, eu separei e estou aguardando para separar mais um pouco para o cliente, para poder enviar para ela, viu? Os pagamentos, pessoal, é feito tudo diretamente para a conta do lojista, viu? Os PIX. São raros os clientes que eu pego em dinheiro, a não ser que o cliente esteja presencial. Aí querem que eu organize, que eu ajude nas compras, viu? Mas grande parte dos clientes é feito tudo online, viu? Faz o pagamento direto para o lojista, eu só recolho a mercadoria, organizo e envio para vocês, tá bom? Hoje eu estive lá na 44, deixei minhas filhas bem cedo na escola, já fui, já trabalhei, já organizei. Já estou aqui de volta, acabei de preparar um almoço aqui para mim, para mostrar aqui para vocês. Já deixo a jantinha delas pronta, quando elas chegarem elas já jantam, vou mostrar para vocês, viu? Olha só, fiz aqui uma abobrinha, uma carninha moída. Olha aqui, gente, que maravilha. Obrigada, viu, pessoal? E caso você precise de alguém, pode vir, meu telefone está no título do canal, viu? Tanto o FIX como o celular. Mas o mais fácil de você falar comigo é pelo celular, tá? Para a gente estar organizando, agendando, tá bom? Quero agradecer e muito, viu? Ter recebido tantas mensagens, todo o Brasil, vocês são muito especiais. Se não fosse vocês, não existiria esse polo atacadista aqui em Goiânia, que só na 44 são mais 19 mil lojas, viu? Deus abençoe grandemente vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Até a próxima, um grande abraço, beijos. Obrigada por tudo.